Fala galera, Xiaomi Minions do meu Brasil, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tente Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Essa semana a gente já teve uma verdadeira overdose de smartphones da Xiaomi aqui no canal. Já trouxe para vocês o Xiaomi Mi Note 10 Lite, trouxe ontem o Xiaomi Redmi Note 9 e hoje eu trago esse aqui, que é o Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Galera, realmente a Xiaomi é uma máquina, ela não para. Isso para a gente é muito bom, a gente está sempre trazendo conteúdo, sempre renovando. E sempre trazendo exclusividade. Como sempre, também, novamente aqui, primeiro brasileiro a apresentar para vocês esse smartphone aqui no YouTube. Então galera, vamos fazer aquele trato nosso, deixe aquele like agora no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo também bastante e marque aí o sininho de notificações, não esqueça. Se chegar no final do vídeo e você não gostou do vídeo, não gostou do conteúdo, você volta aqui e deixa o dislike, combinado? São tantos smartphones que a Xiaomi lança um atrás do outro que eu acho que até ela já está se perdendo. Vocês vão ver aqui na caixa que essa imagem que aparece aqui do Redmi Note 9 Pro não é do 9 Pro, essa imagem aqui é do Redmi Note 9S, mas durante o vídeo eu vou mostrar para vocês a diferença dos dois. Mas eles trazem configurações, especificações muito parecidas. É o mesmo processador Snapdragon 720G, mesma tela de 6.67 LCD IPS, mesma bateria de 5.020 mAh, mas tem duas diferenças que a princípio são básicas, mas que fazem toda a diferença no final e durante o vídeo eu vou explicar para vocês quais são essas diferenças. Esse smartphone hoje está saindo na faixa de R$ 1.700, R$ 1.700 e poucos reais pelo AliExpress. Eu vou deixar o link para vocês aqui, vou deixar também da Banggood, que são lojas confiáveis, para você poder comprar e comprando através desses links vocês vão estar me ajudando muito. Vou deixar também, como sempre, aqui na descrição do vídeo o link e as instruções para você participar da rifa do sorteio desse smartphone. Acessem também meus grupos de cupons e promoções no WhatsApp, no Telegram, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, além das minhas redes sociais também. Instagram, Facebook, Twitter, vai estar tudo aqui embaixo, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo, vamos lá então para esse review inicial com o unboxing do Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Partiu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Está aqui na mão galera, o Redmi Note 9 Pro. Aqui a gente já tem menção 4 câmeras traseiras, sensor principal de 64 megapixels, câmera frontal de 16 megapixels, um carregamento turbo de 30 watts, uma bateria de 5.020 mAh, processador Snapdragon 720G com tecnologia de 8 nanômetros, e aqui uma tela de 6.67 polegadas com resolução Full HD+, com leitor de digitais aqui na lateral, já vou mostrar para vocês. Vamos tentar aqui retirar sem danificar a embalagem, mover aqui por baixo, solta o lacre para a gente poder ver o aparelho juntos, tá galera? Isso aqui é a versão 6 de RAM com 128, versão global na cor verde, vocês já viram aqui, né? Retirei aqui, vamos ver aqui a traseira, 1, 2, 3 e... Olha, lindo cara! Pô, muito show, diferentasso, deixa eu tirar esse adesivinho aqui, tá aí para vocês galera, ó! Ele tem um desenho todo diferenciado, porque aqui nessa linha para baixo, ele é todo trançado, né? E não é texturizado, isso é por baixo do vidro, tá? E aqui na parte de cima, ele é liso, né? Brilho mais intenso, mais forte. Aqui embaixo a gente tem a logo da Redmi, prateada, brilhante aqui. E aqui em cima a gente tem o flash e as quatro câmeras. Sensor principal de 64 megapixels com abertura f1.9, segunda câmera de 8 megapixels ultra-wide mode, terceira câmera de 5 megapixels para fotos macro, e quarta câmera de 2 megapixels para fazer o desfoque de fundo nas fotos. É uma cor muito bonita, é um smartphone que ficou muito bonito. Eu gostei muito dessa traseira, tá bem estilosa, bem diferente. Eu achei muito top. E aqui em cima a gente tem a menção, a câmera de 64 megapixels aqui, na parte superior, e um design realmente diferenciado, tá? Muito bonito o aparelho. Aqui nessa lateral a gente tem somente a gavetinha, e como vocês podem ver, é uma gavetinha que aceita 2 nano SIM cards de mais um cartão de memória micro SD, isso é muito bom. A gente não tem mais nada aqui nessa lateral. Aqui embaixo é a entrada P2 para fone de ouvido, USB tipo C, carregamento de transferência de dados, microfone e o speaker, saída de som aqui do smartphone. Nessa outra lateral a gente tem esse botão, que é o botão Power em leitor biométrico de digitais, é tudo junto aqui, e volume mais e menos. E aqui em cima a gente tem o sensor infravermelho e o microfone redutor de ruídos. Aqui na frontal a gente já consegue perceber que ele traz uma película já pré-aplicada, e a câmera dele, que normalmente os smartphones, como vocês puderam ver ontem, inclusive, o Redmi Note 9, a câmera é aqui do lado. E eles já trouxeram essa câmera aqui para o centro, tá? Essa câmera é de 16 megapixels, que faz vídeos aí numa resolução máxima de 1080p a 30 fps. Essa tela aqui, vamos ligar o aparelho. Tá aqui na mão, galera, todo configurado já o nosso Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Galera, a gente já pode ver aqui que ele tem essas bordas bem fininhas, tá? Aqui embaixo um pouquinho maior, né? Como sempre, mas nada também que vá incomodar. Aqui a gente tem a câmera frontal dele de 16 megapixels, o speaker para chamadas. Ele tem uma pegada muito boa, ele tem um peso ok, bem razoável, não é pesado e não é grosso, tá? Um smartphone fácil de você transportar, de você utilizar, não vai te incomodar em nada. Agora, eu tinha que fazer aqui uma consideração para vocês, que eu estava vendo ali, fazendo uma comparação do Redmi Note 9S com esse daqui, com o Redmi Note 9 Pro. E as duas únicas diferenças, galera, as duas únicas diferenças entre um e o outro, é que esse smartphone aqui, ele tem conexão NFC e tem uma câmera traseira principal de 64 megapixels. Tirando isso, são exatamente iguais. Bateria, tela, processador, é tudo igual. Só muda isso, NFC e a câmera de 64. E outro detalhe também que eu reparei aqui, é que a disposição das câmeras não condizem com a informação aqui da caixa. Olha como é que é diferente pegar a caixa para vocês verem aqui. Aqui, tá vendo? Esse smartphone que está na imagem da foto aqui da caixa, né? Parece sim ser o Redmi Note 9S, mas esse daqui, você já vê que ele é diferente da imagem que está na caixa ali, né? A Xiaomi deu esse vacilo aí. Mas vamos lá. Vou testar para vocês aqui o desbloqueio digital, tá, gente? Encostou aqui, ele já faz o reconhecimento e abre aqui já para a gente, tá? Bem rápido e bem preciso. Aqui, quando o desbloqueio, na parte traseira, ele chega a ser até mais rápido, tá? E eu também percebi que esse processador 720G, que é o que equipa esse smartphone, é o mesmo do Realme 6 Pro. E o Realme 6 Pro no desbloqueio digital é bem mais rápido do que esse aqui, tá certo? Agora vamos lá, o desbloqueio facial, ó. Cliquei aqui, olhou para mim, desbloqueou. De novo. Acendeu a tela, desbloqueou. Desbloqueio facial está até um pouco mais rápido, beleza? Aqui abrindo os aplicativos Google, como eu disse, ó, o GP, que é o pagamento por NFC, você cadastra os seus cartões aqui direto, os aplicativos Google todos já pré-instalados. Aqui a gente tem também alguns outros aplicativos que já vêm pré-instalados, a Netflix, Amazon, Facebook, eBay. E aqui em ferramentas a gente tem o Mirror Remote, que é para o infravermelho. A gente tem o gravador de voz, gravador de tela, rádio FM, bem completo o smartphone. E aqui a gente abrindo as configurações, que tem alguns jogos também, né? Já vêm instalados com a MIUI. E abrindo aqui configurações, é a MIUI 11 rodando também de boa. Já verifiquei atualizações aqui, ele não tem nenhuma para fazer agora. Ele já está rodando aqui a 11.0.1 estável. Mas em breve vai chegar a MIUI 12 para ele. E aqui na memória ele tem livres 102GB dos 128GB. Lembrando que já tem instalado aqui o PUBG e o AnTuTu também, que consome uma memória do smartphone, tá? Assim como eu mostrei para vocês também no Redmi Note 9, né? Ontem, o Game Turbo, que é onde você vai ter os jogos ali inseridos para... Está vendo aqui, ó? Para poder liberar e ter uma maior velocidade de jogos, a maior que estiver disponível no momento, quando os jogos estiverem inseridos aqui, ok? Vou mostrar para vocês o resultado do teste de AnTuTu, que eu realizei. E está aí, 277.690 pontos. Uma pontuação realmente muito boa. Vai te dar uma performance aí bem tranquila com o seu smartphone. Você não vai ter nenhum tipo de problema de travamento, tá? Abrindo aqui, galera, o PUBG. Vamos ver nas configurações. O cara já chega e quer me bater. Vamos ver aqui nos gráficos, ó. O HDR, ele não aceita, tá? Então, é gráfico HD, resolução alta e cinema. Aqui embaixo já está ativado também. Vamos fechar aqui os ajustes e vamos dar uma verificada aqui como é que roda o PUBG aqui no Redmi Note 9 Pro. Vou esperar ele iniciar ali. Deixa eu colocar ele para correr. Pronto, já está correndo. Ó, aqui está rodando, beleza. Está rodando tudo ok, sem dificuldade. E já vai começar a voar agora. Fica aqui, ó. Ó, também roda tranquilo. Não tem nenhum tipo de engasgo, tá vendo? A taxa de frames aqui está bem tranquila, sem nenhum tipo de lag, sem nenhum tipo de engasgo, tá? Vamos aqui agora fazer o teste de áudio. Vamos girar aqui a tela, fazer a pinça, vamos ver a resolução. Vamos mudar aqui, 1080p. E vamos aumentar o volume. Som alto, tá gente? Até bem mais alto do que o Redmi Note 9 que eu trouxe aqui ontem. É um som mono também, mas um som melhor do que o Redmi Note 9. Qualidade de imagem, vocês estão vendo aí que é muito boa. As cores bem vivas, né? Saltando aqui da tela. Muito top, muito top. Um som muito alto e um pouco estridente também, mas um volume bem elevado, beleza? Vamos agora conhecer aqui o aplicativo de câmeras, galera. Realmente igual, tá? O que a gente já conhece da MIUI. 0.6, 1x, 2x e zoom máximo de 10x, ok? Aqui a gente tem a câmera lenta, que dá uma taxa máxima aqui de 960 frames por segundo, beleza? Aqui o vídeo curto, vídeo normal, foto, 64 megapixels, modo retrato, foto noturna, panorâmica e modo pro. Vamos lá que eu vou fazer alguns testes pra vocês agora aqui e a gente já volta em seguida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui, galera, câmera traseira do Redmi Note 9 Pro. Vamos ver o foco dele aqui. Filmando a 4K, 30 fps, resolução máxima, tá? Aqui a estabilização dele digital, aqui a estabilização dele digital, não tem nenhum tipo de estabilização ótica, de imagem. Vamos colocar aqui. Show, show. Uma câmera boa, 64 megapixels. Fazendo um vídeo bacana também, aqui, galera, o vídeo agora, câmera frontal, né? Do Redmi Note 9 Pro, resolução máxima, 1080p, 30 fps. Tá vendo o foco lá agora. Quando foca aqui em mim, ele perde um pouco, mas ainda assim, segura muito bem a qualidade de imagem, né? Vamos ver aqui, fica um pouco branco lá, o fundo, mas tem um balanço muito legal, olha, show, show, gostei, gostei do controle de branco aqui, olha lá, olha o fundo como é que tá. Muito bom, cara, muito bom. Gostei do trabalho que a Xiaomi fez com essa câmera frontal aqui. Não tem nenhum tipo de estabilização de imagem na ótica, mas tem sim uma estabilização, a gente percebe aqui, digital. E é isso aí, ó, dá um resultado bacana. Muito bom, muito bom. Galera, eu gostei demais do resultado das câmeras desse smartphone do Redmi Note 9 Pro, principalmente a frontal. Gostei muito das fotos, do vídeo. Câmera traseira fazendo excelentes fotos também. Essa câmera de 64 megapixels, realmente veio melhor do que a do Redmi Note 9S, né? Que é o concorrente da própria Xiaomi, né? Uma câmera melhor, realmente eu gostei mais dos resultados, tá? É um excelente aparelho, uma tela muito bonita, uma bateria muito monstruosa, carregamento turbo, 6 de ranco 128, conexão NFC, que é o diferencial desse aparelho também. Então, eu acho sim que tá valendo muito a pena. O preço dele é um pouco mais alto do que o Redmi Note 9, né? Que custa na faixa de R$1.500. Esse aqui tá saindo na faixa de R$1.700, R$1.700 e pouco. Mas eu acho que vale muito mais a pena do que o Redmi Note 9 normal. E vale sim mais a pena do que o Redmi Note 9S, beleza? Foi isso então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Aparelhão lindo aí pra vocês. Redmi Note 9 Pro. Deixe aquele like aí no vídeo, compartilhe bastante também pra que todo mundo possa conhecer, beleza? Muito obrigado, galera. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu. Fui.